A BC é uma fábrica de sonhos, sonhados juntos. Estou certo de que a nova diretoria da BC, liderada pela colega Helena Nader, continuará a construir sonhos coletivos, conduzindo a academia com combatividade, coragem, sabedoria e criatividade para que os sonhos se transformem em realidade. A sociedade brasileira que acredito é aquela que não mata sonhos e não aniquila a existência de ninguém, seja pela sua cor, pela sua raça, sexualidade, gênero ou crença. A BC continuará presente na luta pelo Estado Democrático de Direito. Como nos ensinou Angela Davis, não acho que tenhamos outra alternativa se não permanecer otimistas. O otimismo é uma necessidade absoluta. Sigamos. Aplausos. 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 Aplausos.